Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com um jogo novo no canal, Scrap Mechanic. Esse jogo eu comprei, eu fiz questão de comprar esse jogo, eu vi o trailer dele, me chamou muito a atenção, achei um jogo muito interessante, eu achei a temática dele interessante, eu achei as mecânicas que eu vi dele interessante, mas eu não vi nada a respeito do jogo. Eu entrei agora no jogo aqui pra ver como é que era mais ou menos, joguei mais ou menos acho que uma hora e meia no máximo, alguma coisa assim, e só pra me inteirar mesmo dos comandos do jogo, vi o tutorial pra ver as coisas básicas e só isso, é o que eu sei do jogo até o momento. Então vamos embarcar comigo nessa aventura aí, porque promete, promete que esse jogo aqui é bem interessante. Eu fiz meu personagem aqui, deixei ele peladão de cueca, cabelo e barba branca, porque querendo ou não, esse que vos fala já tá beirando os 40, né? Então vamos lá. Tá, ele tem aqui nas opções dele, cadê? Idioma, ele tem português, mas eu não sei se é uma boa ideia colocar português. Eu não sei se é uma boa ideia, porque me parece que tem coisas que não estão, não é nem traduzidas, quando você coloca em português, não aparece nem em inglês, tá? Eu vou confirmar isso agora durante o gameplay e a gente já vê, tá? Beleza, vamos lá, sem mais falatório, vamos jogar. O que é o Scrap Mechanic? É um jogo, agora ele tem o modo Survival, né? Antes ele não tinha, né? Esse modo aqui parece que tá pra liberar, né? Que é o modo de desafio. Tem o modo criativo e o modo Survival. É claro que a gente vai jogar no Survival e no que pesa aí a polêmica atual do modo criativo em jogos desse gênero, né? Aqui, ó, joguei esse aqui, ó, tava jogando isso aqui. Vou jogar um jogo novo aqui, então. Vamos lá. Eita, não pode pôr acerto. Série, YouTube. Pronto. É, eu joguei duas horas e meia. Mas eu não joguei tudo isso, a maior parte do tempo eu deixei aberto o jogo que... Eu tava fazendo outras coisas, mas eu joguei mais uma hora e meia, pelo menos eu joguei. Vamos lá, novo jogo. Eu mais explorei, na verdade, do que joguei mesmo. Eu não fui muito atrás de... De entender como as coisas funcionavam entre si. Tem um bichão ali, né, nesse pôster aí. Você sabia que se colocar dois rolos de papel higiênico um em cima do outro, eles viram um rolo de papel toalha? Olha aí, olha a informação aí, ó. Aqui tem informação, rapaz. Tá pensando o quê? Olha que interessante. Na arma dela ali tem... É mel, não é, aquilo ali? Acho que aquilo ali é mel no jogo. Então tem uma arma que dispara mel. Essa arma que o cara tá segurando aqui na frente parece que é a gás, né? Tem os enforca-gato ali. Fita Hellerman, né, pros mais... Né, pros mais técnicos aí, né? Fita Hellerman. Aê, carregou. Porra! Demorou, mas foi. Bom, a gente é jogado já de cara aqui no mapa do jogo, né? Esse aqui é o mapa que você vai jogar mesmo o jogo inteiro, tá? Já é o mapa já definitivo. Só que, aparentemente aqui, você sofreu um acidente, né? Caiu no meio do nada aqui. Essa aqui é a sua nave que tá pegando fogo. Os comandos são o ASD, né, pra andar. O espaço pula. O CTRL agacha. Tá? Vocês vão perceber que tá meio brilhante a tela. Tem umas coisinhas aqui já pra pegar. Bloco não encontrado. Acho que esse é o problema de jogar em português, ó. Deixa eu abrir o inventário aqui. Peraí, deixa eu só arrumar aqui umas coisas aqui nas opções. Eu quero que o meu inventário abra no... Ah, já tá certo. No X. Eu coloquei no X o primeiro inventário pra ficar mais fácil. Porque o I era muito longe pra mim. Que mais que eu mudei mesmo? Eu coloquei alguma coisa no R, eu acho que era... Eu não lembro o que eu mudei no R, mas eu coloquei alguma coisa. Mas a minha câmera não tá legal. Cadê? Cadê a distanciamento de câmera? Campo de visão. É isso aqui mesmo, é. Eu gosto de jogar em terceira pessoa, tá? Eu sou esse tipo de pessoa que não gosta de primeira pessoa. Aí, beleza. Agora sim. Botão esquerdo bate. Botão direito pega os itens. Minha nave tá pegando fogo. Espaço pula. É... Control agacha. Tá, dá pra bater agachado. Aí, ó. Beleza. Vou entrar aqui na minha nave aqui. O que que está acontecendo aqui dentro? Você pode interagir com a maior parte das coisas, tá? Requer energia. Ó, tá vendo? Dá pra pegar essa placa aqui. É... Não é muito interessante você ficar pegando muita tranqueira, não. Porque... Espaço no inventário é meio... É meio limitado, ó. Tem combustível aqui. O que mais tem aqui? Nada. Ó, aqui tem um armarezinho. Vamos pegar, vamos pegar. Depois a gente dá um jeito. Ih, mano. Esse... Esse pôster aqui, não sei não, hein, meu irmão. É... É um papel higiênico aqui embaixo. Aqui tem a caminha. Você pode usar a cama pra dormir. Tá meio desconfortável, porque eu tô com a mochila nas costas. E aí, quando você deita numa cama, você marca o save point, né? Ele volta daqui. É um checkpoint, né? Tá pegando fogo, bicho. É exatamente isso. Vamos lá. Deixa eu ir aqui do lado de fora. Ó, tá vendo? Tem mais baús ali. Tem um caminho ali pra eu seguir, tecnicamente, né? E aqui, do lado de fora, eu achei isso aqui, ó. Quando eu joguei a primeira vez. E eu demorei um pouquinho pra perceber que eu poderia apagar o fogo. Então eu pego esse negócio aqui. Aí eu abro o meu inventário. No X. É... Vou arrastar isso aqui pro 3. Tá? Você tem ali a barrinha... Esqueci de apresentar o HUD, né? A barrinha ali no canto ali esquerdo, ali embaixo ali. É... Meu HP, a minha fome e a minha sede, tá? Você recupera a fome e a sede comendo. Pelo que eu vi até agora, eu não vi nada com água, não. Aí eu coloquei o baldinho d'água ali no 3. Aperto a tecla 3. Encho de água. Se eu segurar o Shift, eu corro. Volto lá pra minha nave agora. Ou qualquer outro lugar que tenha algum incêndio, né? E posso apagar o fogo jogando água. Assim. O problema é que eu tenho que voltar lá pra pegar água de novo, né? É meio que um... Um serviço de formiguinha. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Aí. Pronto. Apaguei tudo. Ok. Vou colocar aqui meu machadinho de novo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante pra eu pegar. Tem vários desenhos no jogo pra mostrar pra você coisa que você pode fazer. Aqui ele tá me avisando que pra eu ligar esse troço aqui eu preciso de... Desse outro negócio aqui que parece ser uma bateria. Olha lá. Bloco não encontrado. Eu acho que vou ter que pôr em inglês mesmo, hein? Pelo menos por enquanto. Até a próxima atualização. Pegar essas coisas aqui. Você segurar e arrastar, você consegue pegar coisas que são montáveis, né? Pegar tudo que tá aqui. Algum desses negócios que eu peguei é aquele troço ali? De pôr ali não. Ó, tá vendo? As descrições ficam todas desligadas, ó. Deve ser uma ou outra só que tem, ó. É, bloco não encontrado. Eu vou ter que passar pro inglês mesmo. Não vai ter jeito não. Infelizmente, por enquanto, eu vou ter que deixar em inglês. Depois de sair uma próxima atualização, a gente joga em português. Aí, tomate. Aí, beleza. Lâmpada. Batata. Aí, agora as coisas tem nome. Beleza, tá? Aí aqui eu libero essa parte aqui, mas eu não consigo mexer porque eu não tenho... Que isso? Um patinho. Acho que essa lâmpada eu pego também. Pego. Cheio de trangueira agora na mochila pra nave. É, eu preciso de energia, né? Eu não tenho energia. Olha lá. Não tenho energia pra mexer com as coisas aqui. A minha nave tá bem detonada. Vamos dar um rolezinho aqui. Seguindo as caixas de detrito, né? Que foi caindo conforme... Vou pegar esses itens todos aqui. Bora. Tá, eu achei bem interessante a mecânica do jogo na parte de construção. Achei muito da hora. Tem que ver o que é essas coisas que eu tô pegando, né? Combustível. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma roda detonada. Essa roda aí é sem condições, né? Melhor usar um bloco como roda. Isso aqui é um rolamento. Qualquer lugar que você plugar ele e conectar ao motor. Dá pra controlar ele com o assento de motorista. De maneiras diferentes. Tá, ele gira. Então esse negócio faz as coisas girarem. Ah, esse aqui eu vi no tutorial. Ele faz as coisas girarem. Componente kit. Usado para interagir com partes e liberar... Bots na estação mecânica. Eu não tenho estação mecânica ainda. Preciso achar uma daquelas baterias. Vou dar um rolezinho aqui. Vamos continuar seguindo aqui o caminho da alegria que o jogo tá me propondo. Sunshake. Bebida? Vamos ver se é Sunshake. Tem valor ali, né? Fricção, durabilidade e peso. Acho que o peso só serve pro motor, né? Porque eu carrego um milhão de quilos aqui. Deixa eu arrastar isso aqui pra cá. Quatro. Comer. Demora pra comer? Eita, encheu tudo. Beleza, agora... Tô revigorado. Vocês notaram que a tela do jogo... Eu comecei a comentar lá. Que a tela do jogo tava meio brilhante. É por causa da noite, tá? A noite do jogo realmente... É uma parada inacreditável de escura. Tá, então vocês vão perceber que eu deixei o brilho mais alto. Pra que vocês possam ver melhor as coisas no jogo. Ah, outro baldinho. Agora eu podia pegar... Tá vendo? Se eu tivesse pego esse baldinho aqui... Eu não subi aqui na outra vez que eu joguei. Só passei direto. Ó, é tão escuro que eu tô... Olhando pela tela da gravação do meu OBS aqui. Pra poder jogar. Porque na tela do meu monitor eu não tô conseguindo ver nada. Subi aqui. Opa, temos partes aqui. E refina. Isso aqui na maioria das vezes vira bloco. Bloco construível. Vou pegar esses dois. Aí. Vou pegar esse aqui também. Demora demais, né? Talvez tenha alguma coisa mais pra frente que deixe isso aqui mais rápido. Tem esse outro equipamento aqui. Que é o macaco. Olha lá. Ih, tem um bicho. Vai pra lá, vagabundo. Toma. Tá? Matar os bichos é no kite, tá? Vai andando pra trás e... Vamos ver aqui. Setinha pra cima. Vai alto isso aqui, hein? Setinha pra baixo. Depois, só pegar de volta. Setinha do... Eu não sei. Talvez no mouse eu acho que dá pra fazer também. Deixa eu vir aqui. Epa, lá vem mais bicho. Toma. Quero tudo. Por enquanto eu tô pegando tudo. Ah, bateria aqui. Nice. Posso voltar lá e já usar essa bateria. Primeiro deixa eu explorar aqui em cima aqui. O que mais tem aqui? Tem bicho aqui? Não. O bom é que as coisinhas de pegar ficam brilhando, né? Defina isso aqui. Nossa, demora demais pra refinar. Ok. Vocês não tem noção de como esse jogo é escuro à noite. E pior que ele só ilumina às quatro da manhã. Ainda não é nem meia-noite. Subir aqui. Eu não consegui enxergar. Deixa eu olhar aqui na outra tela aqui. Aí. Pega isso aqui. O que mais tem aqui em cima? Acho que eu consigo subir aqui, ó. Acho que eu consigo subir aqui usando o meu... O que mais tem ali em cima? Será que dá pra pôr mais um desse em cima do outro? Ah, não dá. Não dá. Mas eu consigo pular ali, eu acho. Só faltou pular. Peraí, deixa eu pegar de volta. Acho que aqui é melhor, ó. Mano, imagina o que tem mais pra frente nesse jogo aqui em termos de exploração. E travei aqui. Aí, garoto. Mas também não tem nada, né? Subir aqui de alegre. Mais pra cima tem alguma coisa? Não! Droga. Eu consigo controlar ele por fora. Não preciso necessariamente estar em cima dele. Ah, tem uma caixa ali, agora que eu vi, ó. Passei direto. Peraí, deixa eu pegar ela ali primeiro. Vamos lá. Aí, mano. Segurar o shift e apertar o botão esquerdo, você consegue pegar tudo de uma vez. O que mais tem aqui? Comida. Circuito board. Placa de circuito. Vamos subir agora. Tô curioso. Esse jogo tá aguçando minha curiosidade. Ó, tem mais um lugar ali em cima pra ir, ó. Tá achando que você me engana, né, jogo? Mesmo assim... Realmente... É, aqui não tem mais nada pra cima não, eu acho. Aqui já era. Não trava não, filho. Tá aí. O que mais que tem aqui? Mais nada. Ih, tirei. Também o capotinho aqui é pequeno, né? Não toma nem dano. Voltar. Acho que eu deixei passar um daqueles grandão ali embaixo, né? Porque eu acho que eu vi ali, mas eu não sabia que era pra pegar. Aqui, ó. Ah, tomates. Aí, boa. Tem mais que falta. Mais nada. Eu tô curioso pra saber se eu caí daqui, se eu morro. Aí. Tá, nóis. A vida recupera automático, então, dependendo do lugar, vale a pena cair. Vamos voltar lá e testar essa bateria. Aí, beleza. Voltei. Vamos ver isso aqui como é que funciona agora. Eu tenho que pôr a bateria ali. Não. Abro o inventário. Cadê a bateria que eu peguei? Ah, tá aqui. Nossa, cego. Cinco. Cinco. Aí, mano. Obrigado pela foto. Posso pegar de volta? Ih, não posso. Depois que coloca, eu não posso pegar de volta. E. Ah, boa. Aqui eu posso começar a fazer minhas coisas. Então, eu tenho o craft bot, tenho o assento. Tenho outro tipo de assento. Porque eu preciso de madeira. O que isso aqui faz? Esse é o motor. Assento. Caixa de papelão. Roda. Para fazer roda, eu preciso de madeira. E metal, né? Metal, eu tenho. Componente, ó. Eu tenho. Cinco componentes. Vai um para cada. Aqui são botões. Tem que fazer esse troço aqui, ó. Connect tool. Caramba, 40 segundos. Eu posso fazer outras coisas enquanto vai fabricando? Acho que posso. É. Não dá para usar, não. Dá para você fazer vários atalhos aqui embaixo. A bolinha do mouse, você pode escolher ali embaixo, rolando a bolinha do mouse. Deixa eu ver se já está pronto o meu item. Collect. Com isso aqui agora, eu posso ligar as partes uma na outra. Acho que essa aqui é uma das ferramentas mais importantes do jogo. Com isso aqui eu posso ligar coisas umas nas outras. Deixa eu só... Mas como eu não tenho nada para ligar ainda, acho que seria interessante eu tentar fazer aqui o meu primeiro veículo, pelo menos, para a gente... No tutorial do jogo, mostra aqui como faz. Aqui, ó. Quando você entra aqui, ele mostra para você várias... Aí, está vendo? Ele mostra para vocês. Tem que fazer um... Colocar no chão um macaco, fazer uma plataforma em cima, colocar o assento e o motor, ligar os rolamentos, esses dois rolamentos para fazer as curvas, né? Os rolamentos para ligar nas rodas, para eles rodarem, ligar o assento no motor e ligar o assento no motor e nas rodas. É. Basicamente, ele te mostra como fazer. Só que eu acho que eu preciso de material para isso. Deixa eu ver aqui o que eu posso aprontar aqui do lado de fora. Vamos ver. Ele manda eu colocar isso aqui no chão. Está colocado. E aí, ele manda eu fazer o quê agora? Ele manda eu fazer um... Um local em cima, né? Espera aí. Vou colocar todos aqui para eu conseguir enxergar tudo de uma vez. Aqui. 20 desses aqui. O que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar dos rolamentos. Da roda. E desses componentes aqui, talvez. Não, os componentes eu não vou precisar. Vou deixar espaços livres para eu poder fazer outras coisas. Acho que eu me enchi de tranqueira aqui, né? Parts. Acho que isso aqui é o mais importante. Blocos. Ok. Vamos lá. Deixa eu tentar fazer aqui alguma coisa. Eu tenho que pôr aqui em cima. Acho que é para poder levantar e poder construir. Porque se eu fizer direto no chão, eu não consigo mexer na parte de baixo do equipamento. Tá, mas espera aí. O que adianta eu fazer isso aqui? Deixa eu desconstruir. Aí. Se eu não tenho o restante das partes do automóvel, né? Eu preciso de um assento. O que eu preciso aqui? Preciso de 50 caixas dessa daqui. Para fazer essa caixa aqui, eu preciso de... Não. É madeira. Espera aí. Então isso quer dizer que dá para pegar as árvores? Agora eu estou surpreendido. Olha aí. Olha aí, mano. Caramba. Estou surpreendido agora. Tá, beleza. O que eu faço com essa madeira? Refina. Nossa. Que da hora, mano. Que da hora. 10 caixas. Caramba, cada uma dá 10 caixas de madeira. Preciso de 50, né? Vamos fazer. Só que demora demais para refinar. Tem que ter alguma maneira automatizada de fazer isso aqui. Esse jogo aqui, ele é muito baseado em automação, tá? Então vai rolar coisa muito interessante aqui. Vamos ver aqui. 40. 50. É o que eu precisava, né? Vamos lá. Volta aqui. Eu preciso... Ah, para fazer esse, eu preciso de 100. Qual que é a diferença desse para esse? Ah, não. Esse aqui é só para ficar olhando. Esse aqui é o que comanda. Então eu preciso de 100. Preciso de mais... Preciso de mais 5 árvores. Mais 5 troncos. Mano, eu achei muito da hora essa mecânica das árvores. Que da hora, velho. Essa árvore é muito grande para a marreta. Entendi. Tem que ser uma arvorezinha menor. Olha que loucura, mano. Eu posso refinar direto sem precisar... Não, tem que transformar em... Em tronco menor mesmo. Não adianta. Aí. Acho que aqui deu. Aí, beleza. 100. Vamos lá. Bora vai, hein? Eu acho que eu vou precisar de mais rodas ainda. Eu não sei. Eu acho que eu preciso de mais madeira. Eu acho que eu peguei pouca madeira. Mas vamos lá. Vamos começar. Vamos por partes. Depois eu vou precisar... Eu tenho 2 rolamentos já. Eu vou precisar de pelo menos mais 4, né? E se eu fizesse... Com uma roda só na frente? Eu precisaria de mais 3 rolamentos só. Se eu colocar para craftar agora e entrar na fila? Não, não tem fila. Tem que fazer um de cada vez mesmo. Não tem jeito. Eu preciso do motor. Eu preciso de mais 20 madeiras, então... E eu preciso de mais partes mecânicas. Ih, caramba. Tem que ir atrás dessas partes mecânicas aí. Ok. Vamos lá. Vamos atrás. Aqui não tem nada. Pedra. Ah, droga. Não dá para quebrar as pedras. Camarreta. Eu cheguei a ver mel no jogo. Eu cheguei em uma parte... Eu só fui andando em linha reta e olhando, tá? Eu praticamente não fiz mais nada. Por isso que eu estou impressionado com as coisas aqui agora. Opa. Beleza. Eu preciso disso aqui. Vai tomar uma caetada. Toma. É, mano. Você está atirando. Cadê o negócio de refinar? Ih, esse não vem. Opa. Achei uma... construção abandonada aqui. O que tem aqui para nós? Aham. É isso que eu quero. Isso aqui me dá quanto cada um? Dez? Acho que é dez, né? É dez cada um. O tronco também dá dez. É isso. Isso é demais. Tem feno. Para esconder as coisas. De mim, nada vai ser escondido. Nada... Mano, esse jogo aqui tem tudo para ser uma série épica aqui do canal. Só vai depender de vocês, mano. Só vai ter... E ele tem multiplayer, tá? Então, provavelmente vão ter lives. Tá? Eu estou evitando o máximo possível ter contato fora do jogo, né? Fora do que eu estou jogando. Para... Para que eu tenha esse prazer de descobrir as coisas. É um jogo que foi lançado agora, né? Esse survival dele foi lançado. O jogo já não é... O jogo não é novo, tá? Eu acho que o jogo... Acho que o jogo tem uns três, quatro anos, eu acho. Eu não tenho certeza. Mas eu quero realmente... Descobrir... Opa! Pagabundo! Esse é perigoso, hein? Olha, me acertou. Me acertou duas vezes. Componente kit. Aí, esse aqui dropa o bloquinho. Minera, minera, minera. Refina, refina, refina. Vambora. Eu tenho 30 blocos. Mano, como é que eu acho a minha nave agora? Milho. Caramba, o milho é servido, hein? Ó, dá para segurar o botão direito. Isso aí... Passando o mouse em cima que pega tudo. Mais água. O que mais? O que mais? É bonitinho até o jogo, né? Tem um gráfico bem cartunesco, interessante. Ah, já vi como eu acho a minha nave. Achei a fumaça ali, ó. Vamos lá, vamos voltar para a nave. Eu tenho 30 blocos, mas eu acho que vou precisar de mais blocos de metal para fazer os rolamentos. Ih, caramba. Estou desidratado. Espera aí. Tomate. Zero. O tomate dá bastante hidratação, hein? Tem que ficar esperto nesse negócio aí, mano. Ficar sem comida... GGzão. Isso, se queima aí, sua besta. É bom que eu vou recuperando vida, né? Então perder vida de vez em quando não é um grande problema no jogo. Você vai recuperando aos poucos. Aí, coletar. Beleza. Tenho a primeira parte já do meu... Do meu trocinho aqui. Agora eu preciso do motor. Ih, faltou madeira. Faltou madeira e... Mano, eu vou precisar explorar. Não tem jeito. Vou precisar explorar. Vamos lá. Vamos seguir o caminho aqui que o jogo quer que eu siga. Ó, tem alguma coisa lá em cima. Parece um painel solar. Sabe o que esse jogo aqui parece? Ele parece, pra mim, no meu ponto de vista, ele tá me parecendo muito com o que o Astronir tá tentando ser. Eu acho que esse jogo aqui, ele meio que deu um... Deu uma rasteira no Astronir. Tipo, se os caras colocam nesse jogo aqui... Como é que é o nome? Mudança de terreno? Pra modificar terreno? Mano, seria um prego no caixão do Astronir. É que o Astronir tem o diferencial da mudança de terreno, né? Ih, caramba, tá cheio de bicho aqui. Beleza, eu quero, quero tudo. Quero todas essas partes aí. Vocês vão me matar, mano. O bicho tá tentando me... Olha, tá tentando me levar pro... Que malandro. Olha aí. Achei uma vaquinha. E ela já vem marcada, já. Toma. 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 E aí, aqui não tem essa não, mano. Não morre não esse bicho? Quem falou que não morre? Vamos lá. Deixa eu continuar pegando o item aqui. Aí, galera. Lembra que eu falei pra vocês da exploração? Acho que aqui já é um dos pontos já onde a gente já começa a ser obrigado a usar de artimanhas aqui pra continuar a exploração. Porque eu não consigo chegar aqui em cima. Esse ponto aqui parece que ficou um pouco baixo, né? Acho que eu posso pular dali, na verdade. Eu alcanço aqui. Consegui quebrar, um item caiu, mas eu não consigo chegar lá. Deixa eu subir por aqui pra ver. Tá, eu consigo subir aqui. Não, acho que dá pra pular dali, naquele túnel. Deixa eu dar a volta aqui. Opa. Aí, vamos subir por esse túnel aqui. Como é que eu faço aqui agora? Tem coisa lá em cima. Pera aí, agora eu fiquei curioso. Eu posso pôr esse troço aqui? Posso pôr em qualquer lugar esse aqui, né? Subir aqui. Vamos observar. Eu consigo pôr isso aqui aqui? Ah, e quando tira um... Quando põe um, tira o outro. Ah, é claro, né? Sua besta. É porque dois ali é o número, não é a quantidade que eu tenho. Eu só tenho um disso aqui. Será que eu consigo pular lá direto? Tá, perdi um pouco de vida, mas cheguei onde eu queria. Ah, ele puxa de volta o trocinho ali e volta pra minha mão, ó. Opa, vários itens aqui. Aí sim. Oh, não é pra quebrar não, sua anta. Eu posso tanto destruir, quanto eu posso carregar, mas carregar eu... Eu posso carregar ele, ó. Olha lá, ó. E pôr onde eu quiser. Seria bom pra armazenar, né? Não sei qual é a viabilidade de armazenar isso aqui. No carregamento, né? Fazer um carregamento estilo Astonia mesmo. Carregar as coisas pra base pra poder manipular. Bem interessante. Já vai amanhecer, já, já. Cara, vocês não tem noção. O meu monitor tá preto a tela. A única coisa que eu consigo ver... Não, só quanto item. A única coisa que eu consigo ver são os itens que tem embaixo aí, ó. Nem o meu boneco eu consigo ver. Hum, o que que é isso? Químico. Opa, ó o perigo aí, ó. Ó o perigo aí, crianças. Não mexam com químicos. Mano, eu vou ter que dispensar esses troços aqui, ó. Dispensa a plaquinha, dispensa aqui. O rádio eu vou ficar, porque dispensa o vaso, a carne de vaca fica. O restante... Ok. Pega o químico. Pega a gasolina. Mais uma roda, beleza. Não vou precisar fabricar as rodas já, ó. Já tenho todas que eu preciso. Mais combustível. E, mano, acho que... Acho que já deu, né? Vamos lá, fabricar a nossa... Vou pular daqui, que eu sou o bicho solto. Aí, pronto. O que aí? Vou ficar me matando, procurando o melhor lugar pra sair o quê, rapaz? O que é bicho solto? Olha lá, já recuperei toda a vida que eu perdi. Cadê o sinal de fumaça? Onde tá a minha base? Ali. Vamos lá, voltar pra base. E agora sim, vamos construir nosso primeiro treco. Então, já tenho as brasas já. Já tenho as brasas, já tenho as partes já. Eu falei brasa porque eu acabei de descobrir uma coisa aqui. As árvores, quando elas estão dessa maneira aqui, ó. Se você quebrar elas, você consegue pegar a brasa. Por enquanto, eu não sei pra que serve ainda. E nem quero saber, tá? Depois, mais pra frente, eu vou descobrir, provavelmente. Já tô deixando aí o recado já. Vamos lá, eu acho que eu tenho todos os itens já. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui primeiro. Eu vou fazer de madeira, né? Porque o ferro é mais importante. Eu quero fazer algo diferente. Pra eu virar isso aqui, eu... Peraí. É o quê? É o R? Eu coloquei o R pra virar. Eu mudei o botão. É o quê? O padrão. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer uma moto. Porque... Eu quero fazer uma moto. Deixa eu ver se eu consigo colocar o acento aqui em cima. Eu só não gostei da parte do inventário do jogo. Eu achei muito contraproducente o inventário do jogo. Todos... Você vem pra cá. Eu vou precisar de você. Eu fiz o motor já. Cadê? Não. Isso é batata. Vou precisar das rodas. Uma roda aqui. Duas rodas aqui. Três, quatro. Eu vou precisar desse item aqui pra conectar tudo. Vou precisar dos rolamentos. Eu acho que tá meio... Estranho isso aqui, não tá? Eu peguei o motor. Peraí. Eu peguei o motor, pô. O motor tá aqui. Eu só sossego e não vi. Todos. O motor aqui só anta. O motor aqui. Vamos lá. Deixa eu tirar o... O bicho daqui. Que eu tenho que pôr os bloquinhos de madeira. Será que o bloco de madeira aguenta o tranco? Vamos lá. Zero. Rodar. Aí. Certo? Ele precisa de dois. Então vamos colocar embaixo dele. Gira isso aqui. Nessa posição. Ficou um a mais. Deixa eu tirar um aqui. Botão direito pra tirar. Aí. Temos no começo. Peraí que faltou ainda aqui. Botou um bloquinho aqui. Então aqui vai ser a frente. Motocão. Louco. Aí eu perco... É. Não vai dar pra fazer. Eu teria que ter um meio, né? Mas ele usa... Eu consigo colocar mais um bloco e mudar ele pro lado? Estou criando. Estou criando. É. Ele fica meio descentralizado. Mas tá bom. Deixa eu levantar esse troço. Respeita a minha motoca. Vai um aqui no meio. É. Vai ficar meio descentralizado. Mas é interessante pra gente... Ver as coisas do jogo, né? É... Caramba. E aí? Faço um bloco pra baixo. Será que vai ficar muito baixo? Um bloco aqui. Mano. É um carrinho de rolemã isso aqui. Pra quem não entendeu, é um carrinho de rolemã. É... Eu preciso de um rolamento aqui. Um bloco aqui. Show de bola. Pra ficar mais alto a parte da frente. É um carrinho de rolemã. Olha que interessante isso aqui. Esse jogo, mano. Que da hora. Vou fazer assim, ó. Um bloco aqui. E um bloco aqui. Eu vou pôr o rolamento aqui. E aqui eu ponho... Ah, não cabe. Tem que ter mais um espaço pra roda. Caramba. Vai ficar um bicicletão, né, mano? Se eu fizer mais um pra baixo. Pera aí. E move isso aqui. Mas eu quero fazer. Agora eu fiquei... Agora eu fiquei interessado em fazer isso aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. A roda é gigante. Ai, que da hora. E aí aqui pra fazer... Eu tenho que colocar... Mais um bloco aqui. E mais um bloco aqui. Já dá altura, não. Ele vai tombar pro lado isso aqui. Certeza, né? Mas agora eu quero terminar pra ver como é que vai ficar. Um aqui. E um aqui. É um triciclo, né? Não é uma bike. É um triciclo. Um pneu aqui. E um pneu... Aqui. É... Faltou espaço pro motor. Esse troço não fica em pé, não, né? Como é que eu ponho meu motor aqui? Quanto espaço ele gasta? Dá pra pôr aqui. Olha aí. Isso ficou em pé? Ah, caramba. Tá escuro, mano. Eu não tô conseguindo ver direito. Pera aí. Agora eu tenho que fazer as configurações aqui. Eu tenho que linkar as coisas. Eu tenho que linkar o assento... Esse botão esquerdo eu tenho que linkar o assento aqui pra virar, o assento no motor e o motor nas rodas. Só tração dianteira? Não. Ah, só pode conectar dois? Ok, tração traseira. Vai ser um dragster isso aqui. Na hora que eu acelerar o bicho vai... Vai subir até a parede. Use. Tem que pôr combustível no bicho. Ah, mano. Tô adorando esse jogo. E... Combustível. Quanto eu ponho? É o máximo. Dá, isso aqui é pra ajustar a força, né? Vamos ver na força máxima como é que fica. Acho que tá pronto. Pera aí que eu acho que tá... Eita, tá muito forte. Ok, ok, ok. Calma. Saí de dentro dele. Tem que usar agora o trocinho aqui, ó. Ixi, mas eu tô enrolado aqui. Isso aqui tinha que estar aqui, ó. É, dois. Aí, lift. Quero levantar ele aqui. E agora eu tiro o par de baixo. Aí, garoto. Opa, desculpa. É, tem que ajustar a força desse motor aqui. Acho que só aqui tá bom. Caramba, já gastei um de combustível. E eu tenho que inverter o motor aqui. Não, pera aí, pô. Já tá certo. Aqui tem uma partezinha aqui. Que eu acho que eu tenho que colocar essa ferramenta pra poder configurar. É aqui, change rotation. Aí, invertido. Acho que é só isso. Aí, mano. Ok, não tenho força suficiente pra... Pra sair do lugar. Vamos configurar isso aqui devagar. Calma. Tá, desligado também. Ah, tem que... Só tem esses pontos aqui. Eu não posso colocar nem aqui, nem aqui, ó. Acho que agora vai, hein. Ah, assim, a tração dianteira, ele... Ah, minha motinho, mano. Mano, muito da hora. Deixa eu levantar esse troço aqui de novo. Pera aí. É... Configuração. Eu tenho que desconectar isso aqui. E colocar a tração. Isso aqui tava girando pro lado certo? Ou tava cada um por um lado? É, ele só conecta dois. Vamos ver. Vamos testar agora. Dá a ré aqui. Mano, essas rodas são horríveis, tá? O problema aqui maior é as rodas mesmo. Ah, não tem jeito. Não dá pra deixar assim, porque ele... Ele não tem... É... Estabilidade. Talvez com outras rodas, mais pra frente, a gente consiga fazer umas coisas mais legais. Mas aí, tá aí minha motoca. E ela tá mais pesada pro lado esquerdo, né? Porque isso aqui não tem... Não tem direção. Vamos desmontar. Pega tudo. Desmonta, desmonta, desmonta. Desmonta, pega tudo de volta. Nossa, é horrível pegar as coisas do chão. Aí, beleza. Vamos esperar amanhecer agora pra fazer de novo um carrinho só pra gente sair daqui e finalizar. Bom, beleza. Terminei aqui, fiz outro. Demorei um pouquinho, que eu tava tentando outras maneiras aqui, mas no final das contas acabou sendo o padrãozão mesmo, né? Quatro rodas e depois a gente vai aprendendo a mexer melhor com os comandos e a gente chega num algum lugar. Eu vou ligar aqui o assento nas duas... De virar, né? Na direção, né? O assento eu ligo no motor pra ligar o motor quando... Quando sentar em cima. Aí o motor eu vou colocar a tração... Dianteira. Né? Só dá pra ligar dois mesmo. Olha lá. Beleza, tração dianteira. E eu acho que é isso, né? Só vou conferir os lados, só se tá certo. Esse aqui gira pra frente. Esse tá girando pro lado ao contrário. Aí, os dois girando pra frente agora. Isso vai me impulsionar pra frente. Aqui atrás não tem configuração nenhuma, só empurra. A direção tá os dois pro mesmo lado. E vamos testar essa... Já a biraca aqui. Acho que faltou o combustível, né? Sempre. Sempre. Sempre tem que faltar alguma coisa. Arrasto o combustível pra cá. Potência do motor. Vamos pôr na potência máxima primeiro. Só pra ver como é que isso aqui se sai na potência máxima. Rapaz. Tá invertido meus controles. Eu acho que tá um pouquinho forte o motor. Peraí, deixa eu sair aqui. Opa! Dois. Pega o bicho, coloca aqui. Tira o bicho de baixo. Pronto. Peraí que tá invertida a minha direção. Coloca no cinco aqui. Inverte a direção. Aqui. E aqui. Beleza? E diminui a potência do motor. Mano, tem muita configuração pra fazer. Vamos colocar na segunda configuração pra ver. Se eu der ré... É, se eu der ré, empina ainda. Consigo desvirar ele sem precisar usar o... Não, não consigo. É, então o motorzinho é forte, viu? Pra quem tá achando que é brincadeira... Aí. Vamos lá. Vamos configurar o motor agora pro mínimo. Parar de brincadeira. Motor ajustado. Tudo certo. Essas rodas são horríveis, mano. Vamos ver a ré agora. Tá, agora a ré funciona. Aí. Talvez um pouco de peso na frente seja melhor a tração traseira, hein? Eu acho que a minha frente tá muito leve. Vamos ver se isso faz diferença? Mano, eu tô testando, tá? Sai daqui. Põe a ferramenta de criação. Desconecta isso aqui. E põe pra cá. Desconecta esse aqui. E põe pra cá. Os dois estão girando pro mesmo lado. Esse tá girando pro um lado. E esse tá girando pro outro. Aí, os dois estão pro mesmo lado agora. Vamos ver se mudou. Parece que sim, hein? Mais peso atrás deu mais aderência. Porque o peso tá atrás do motor, né? Será que isso aqui tomba? Mano, só é ruim de controlar porque os pneus são horríveis. E qualquer obstáculo na frente já... Vamos ver se eu consigo chegar naquele asfalto lá na frente. Mas antes disso, eu tinha um negócio que eu queria ver aqui. Queria ver? Não, o que eu vi, né, aqui. Que é... Eita, deu sede. Pera aí. Como esse tomate aqui, esses rabanetes... Isso é rabanete? Rabanete, né? Aí. Tomatinho. Rabanetezinho. Eu vi ali na frente, enquanto eu tava esperando amanhecer. Que é um mini tutorial de como plantar no jogo. Olha aí que da hora. Primeiro você prepara o solo. Depois você coloca a semente. Aí você pega a água. Aí você joga a água na planta. Depois põe isso aqui que eu acho que é adubo. Se não é adubo, é inseticida. Espera e colhe. Interessante. Isso aqui eu consigo pegar de volta. E... Pera aí. 3. Vamos ver se aumenta pra 4. X. 4. Ah, dá pra pegar. Eu tô pegando. Vamos pegar. Quando eu for fazer minha fazenda, eu já tenho a terra garantida. Esse eu não posso tirar porque já tá plantado. Ó, tem mais solo. Ah, agora tem um monte de item ali já pra mim, ó. Opa, mais um baldinho. Pra pegar água. Um monte de solo. Ah, aqui ó. Ah, tem um monte de coisa aqui. Adubo. Semente de cenoura. Semente de... Mano, que da hora. O que mais tem aqui? Mais semente. Uma roda. Mano, que da hora. Os caras fizeram um carrinho de mão. Dá pra desmontar isso aqui e pegar as coisas? Dá. Ah, mas meu inventário tá cheio. Deixa eu só adubar isso aqui. Adubar não. Colocar água aqui nisso aqui. Deixa eu ver como é que é a animação. Ah, fica pretinho. O que mais que eu tenho aqui pra... Tem que adubar agora, né? Oito. Fertilizar. E depois espera. Aí, que da hora. Isso aqui provavelmente dá pra... Ih, caramba. Dá pra automatizar depois. Interessantíssimo. Muito bom. Beleza, vamos pegar o carrinho ali e ir até a estrada. Só pra ver. Pra gente finalizar esse episódio aqui. Que eu acho que acabou ficando longo demais. Mas é uma apresentação, né, mano? E o jogo realmente me cativou, mano. Realmente o jogo me deixou impressionado com suas mecânicas. Eu não imaginava que ia ser tanto, não. Eita, eita. Eu tô na menor potência do motor. Mas eu acho que é o piso que não tá ajudando. Aí, ó. Ih, mano. O meu carro que é ruim mesmo. Não é o motorista, tá? É o carro. Caramba, eu coloquei ele pro lado errado. Eu posso... Peraí, tirar ele daqui direto assim? Tem limite de distância pra eu tirar ele daqui? Ah, tem. Mas aí eu pego ele de novo. E levo ele de novo. Olha o macete aí, ó. Ah, não tem não. É porque saí da linha de visão. Eu quero chegar até a rua ali. Vamos ver. É, então, galera. Tem limite, sim. Mas é longe. Você consegue carregar pra bem longe o material. Só que ele some. Se você andar pra muito longe, ele acaba sumindo. E acabou anoitecendo de novo e eu perdi o meu carrinho de vista. Onde é que ele ficou, hein? Ah, tá ali. Já vi. Caramba, eu levei ele muito longe. E aí, no próximo episódio, a gente já começa a dar um rolê com esse carrinho aqui. Ou talvez eu faça algumas melhorias nele. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar o like pra eu continuar a série aí. Vai ser um jogo que provavelmente vai ter uma série muito da hora no canal. Mano, eu já vi que dá pra abusar aqui das construções. Mas esse jogo aqui pegou tudo que o Astroneer e o Kerbal Space Program tentaram fazer em termos de construção. E deixaram mais fluido, né? Deixaram mais fluido. Porque no Kerbal Space Program você até consegue fazer esse tipo de coisa. Só que... Ó, vi itens ali. Depois tem que ir lá pegar. Só que no Kerbal o problema é que toda vez que você tenta... Você vai construir alguma coisa. Você tem que sair da porcaria do modo de construção. Ir até a tela. Tem que carregar tudo de novo. Pra verificar se tem alguma coisa errada. E depois... Mano, é um saco. Também dá pra fazer. Mas é um saco. E o Astroneer, né? Você vai montando os seus negocinhos aos poucos. Mas já são peças já pré-fabricadas, né? Então, tipo... Não é muito intuitivo. Aqui, vamos testar aqui esse negócio aqui antes de terminar. Vamos ver se num piso decente isso aqui funciona melhor. É, galera. É a roda mesmo, viu? Eu preciso de uma roda decente. Essa roda aqui tá... Tá bichada. Olha lá. Ela vai virando sozinha, ó. E eu vou na contramão mesmo. Ela vai virando sozinha. Bom. E com essa imagem bonita, a gente finaliza esse episódio. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. Meu Deus, mano. O carro dos Flintstones é melhor que esse aqui. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho